How I Met Your Mother, ou Como Conheci a Sua Mãe, é uma das séries de comédia mais icônicas da história, e ela também possui um monte de teorias conhecidas por toda a internet. Neste vídeo eu não estou aqui para comparar ela com Friends, a gente não vai fazer essa desculpa, mas para entrar no clima da nova série derivada How I Met Your Father, que está por vir, que tal então relembrarmos algumas dessas teorias que rolam no decorrer da série. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas é fã de filme, fã de série, eu quero te pedir então para se inscrever, porque aqui a gente sempre traz dicas, traz teorias, novidades, lives aqui sobre esse universo, então você vai gostar bastante de acompanhar a gente, tá certo? A teoria da azeitona, que está lá logo no primeiro episódio da primeira temporada, ela consiste em que dentro de um relacionamento, uma pessoa sempre vai gostar muito de uma coisa, enquanto outra pessoa não vai gostar, então causando aí o equilíbrio perfeito, como diria Thanos, né? No primeiro encontro do casal Lily e Marshall, Lily pediu para comer azeitonas, e Marshall disse, pode comer, eu nem gosto de azeitona mesmo, então assim nasceu essa teoria. Bem, lá na frente, a gente descobre mais aí um pouco que os dois na verdade gostam de azeitona, então você só aplica essa teoria na sua vida se você acha que faz sentido para você, para eles, eles estavam se acreditando e depois descobriram outra coisa. No episódio 18 da primeira temporada, Ted fala que depois das duas horas da manhã, tudo sempre dará errado, e é melhor apenas ir dormir para não fazer besteira, porque este é o horário onde você tem as ideias mais malucas e mais perigosas, você vai pegar o celular, vai enviar aquela mensagem hoje sumida, vai dar tudo errado, então cuidado, deu duas horas da manhã, vai dormir, tá? A teoria das líderes de torcida, essa aqui é comprovada cientificamente, lá na quarta temporada, no episódio 7, é dito que quando várias pessoas estão juntas, sua mente automaticamente cria um padrão médio de beleza, que faz com que você veja todo mundo mais bonito do que realmente são. Então se você não é tão bonito assim, pense bem com quem você está andando, porque isso vai determinar se você é bonito mesmo, feio ou está ali na média. A teoria dos olhos de louca. Olha, se uma mulher tem olhos de louca, você deve correr, é isso que diz essa teoria. Se uma pessoa é boazinha demais, ela provavelmente tem algum problema, e em algum momento ela vai surtar. Então é só olhar nos olhos dela que você irá saber. Isso é sabedoria para a vida, viu gente? A teoria do sossegado e alcançado. Em um casal sempre tem aquela pessoa que quer muita areia para o caminhãozinho da outra. É isso que essa teoria diz. Essa pessoa que quer muita areia para o caminhãozinho é a pessoa sossegada, porque ela sabe que o parceiro nunca vai achar alguém melhor. Então não sente ciúmes e é super seguro. Já o alcançado é aquela pessoa que vive com medo de perder o outro, pois acha que nunca vai encontrar ninguém melhor. Você é qual dos dois? Gente, pelo amor de Deus, se valorizem, viu? Então é isso, pessoal. Lembrando que todos os episódios de How I Met Your Mother estão disponíveis no Star Plus aqui no Brasil. E conta para mim aqui nos comentários quais dessas é a sua teoria favorita. Eu amo a teoria da azeitona e o fato de que ela não é verdade no final da série é muito bom. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todos os seus amigos também que são fãs de How I Met Your Mother. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.